Você sabe o quanto que entre nós e os nossos sonhos, você que acompanha já o meu trabalho, está começando a acompanhar, eu sou metafísico, espiritualista, universalista, terapeuta, e sempre que eu falo no aspecto metafísico da vida, na lei da atração, por exemplo, sempre nós falamos sobre a importância, eu falo sobre a importância de produzir sentimentos verdadeiros, profundos, porque são os sentimentos, é o inconsciente que determina o que você vai atrair da vida, né? De bom e de ruim, então tem que tomar muito cuidado com o que sente, com o que vibra, né? Só que entre você e os seus sonhos, existe energia, campos de energia, e justamente o tema de hoje, eu quero falar sobre os cinco elementos da natureza, os cinco elementais e a personalidade. E você vai entender, a partir de hoje e essa semana inteira, eu vou explicar para vocês sobre, unindo aí a metafísica com o ocultismo, especialmente o estudo dos elementos da natureza, os cinco elementos, a água, o ar, a terra, o fogo e o éter, a quinta essência, né? Nós vamos estudar isso tanto no sentido magístico quanto psicológico. Como assim psicológico? Nós somos feitos dessas energias, nós somos compostos, tudo que existe no universo é composto pelos cinco elementos. Então, trabalhar esses cinco elementos significa, representa, aprender a ter domínio, autodomínio, domínio sobre as energias que permitem, que propiciam o magnetismo necessário para a prosperidade acontecer. Ou seja, entre você e os seus sonhos, existem campos de energia, campos magnéticos. E se você souber trabalhar, dominar essas energias, sem dúvida você vai ter um domínio muito maior sobre a tua vida, sobre o teu destino, sobre a materialização, a cristalização dos seus sonhos, tá? Esse é o tema que eu quero aprofundar com vocês. Muito especialmente inspirado, galera, num workshop inédito, inspirado num, baseado num curso que eu já, eu realizei só a última vez, é um curso que o pessoal ama. E a última vez que eu realizei foi ainda antes da pandemia, foi presencial. E eu criei agora um workshop que sintetiza a essência deste curso. O curso, justamente chamado, o curso era chamado A Quinta Essência da Prosperidade. E esse workshop chama-se justamente A Quinta Essência e os Cinco Elementos da Natureza, beleza? Vamos juntos? Quem quiser participar do work, daqui a pouquinho eu falo mais a respeito. Eu vou dar detalhes, eu vou explicar como vai se desenvolver. Mas vocês vão amar entender sobre esse assunto e participar, né, da nossa... E participar também, não só dos programas, como especialmente do work no próximo sábado. Daqui a pouquinho eu falo mais a respeito. Então vamos lá, turma. Nós somos feitos, nós somos compostos pelos cinco elementos da natureza. O ar, a água, a terra e o fogo. O ar, a água, a terra e o fogo. O que é muito interessante é que cada um desses elementais, na verdade, são forças, não são somente energias, né? Cada elemental tem a ver com a nossa personalidade, tem a ver com a nossa essência. Então vamos lá, vamos entender hoje, nesse primeiro programa da semana, vou falar sobre os elementais e a personalidade. Eu vou trazer em outros dias dessa semana, outros tópicos desse assunto, falando mais, por exemplo, sobre a magia elemental, num olhar lúcido. Um olhar, quem me acompanha sabe que a minha visão é lúcida, sem muletas, sem ilusões, sem fantasias, usando de fato as energias da natureza e as energias do mundo espiritual superior, a favor da nossa prosperidade, do nosso crescimento, ok? Então cada um dos elementais, eu posso dizer que é um arquétipo. Nós temos os cinco elementos em nós. Nós somos feitos dos cinco elementos. A água, o ar, a terra, o fogo e o éter. O éter é conhecido no ocultismo como a quinta essência. A quinta essência de tudo que existe. É a contraparte primordial de toda a forma de vida, de todos os elementos da natureza, de tudo que existe no universo. Na verdade, Deus é feito, Deus se manifesta através dos cinco elementos. Todos nós somos partes de Deus, partículas de Deus. Então vamos entender aí, galera, olha só. Vamos lá. O raciocínio é o seguinte, nós temos os cinco elementos. O éter é a nossa essência. Eu vou falar mais sobre a quinta essência no outro programa aqui essa semana. O éter é a quinta essência, é a nossa essência primordial. É o que dá forma, por exemplo, a cada flor, a cada planta, a cada árvore, ao rio, ao mar, ao sol, às nuvens, enfim. Tudo que existe é conformado por esses elementais. Claro que existem inteligências por trás, né? Seres muito evoluídos que ajudaram a conformar, a constituir todas as formas de vida, né? Existem os elementais enquanto entidades, mas não são como as pessoas colocam no senso popular. Até aproveitar e abrir um parênteses, né? Já que eu toquei no assunto, deixa eu explicar direito aqui. Galera, quando eu falo elemental, existem duas coisas que nós temos que entender. Primeiro, existe o elemental energia, que é o que eu estou explicando agora desde o começo do programa. O elemental enquanto energia. E existe o elemental enquanto mentores de alto grau de evolução que trabalham com essas energias desde a criação, desde o preparo do nosso planeta Terra para receber vida humana, né? Então, na verdade, nós temos elemental energia e elemental seres. Só que nenhum deles, nenhuma dessas duas visões, tem a ver com essa visão mais fantasiosa, que a gente vê no inconsciente coletivo, quando se fala das fadas e gnomos. Isso é fantasia, né? São lendas do inconsciente coletivo, ok? Existem sim as entidades elementais, mas não possuem aquelas formas ou aparências que normalmente se colocam nos contos, né? Enfim, nas histórias de magia, né? Ou seja, claro que existe todo um folclore em cima dessa ideia. Mas que existe a força da natureza, existe. Que existe a energia, é real. Que existem as entidades que trabalham com essa energia, é real. Só não é do modo que normalmente se apresenta as pessoas de uma forma popular, né? Então, faz parte também do meu trabalho, eu aqui, Marcelo Cotrim, né? No programa, para quem pegou o programa já começado, galera, estou eu aqui, Marcelo Cotrim, apresentando o primeiro programa Entre Vidas da Semana. Vou junto com vocês aí de hoje até sábado, ok? E ensinando hoje aqui sobre os cinco elementos da natureza e a personalidade. Ainda agora eu vou começar a aprofundar. Qual é o meu objetivo agora? Vamos lá. É que vocês identifiquem quais são os elementos, os elementais mais destacados na sua personalidade. Detalhe, nós temos os cinco elementos, vamos falar dos quatro básicos, né? Água, ar, terra e fogo, só para facilitar o raciocínio aqui pelo rádio. Então, nós temos os quatro elementos e o quinto, que é a quinta essência, né? O éter, ok? Mas os quatro elementos básicos, eles existem para todos nós, porém em proporções diferentes e às vezes de maneira positiva e às vezes de maneira negativa. Então, você pode ter uma personalidade terra, uma personalidade água, uma personalidade ar ou uma personalidade fogo. E não tem nada a ver com os teus signos, tá? No sentido de data de nascimento, nada disso. Tem a ver com arquétipos, mas não com datas, tá? Tem a ver sim com características que você tem que se analisar, você tem que se estudar. Enquanto você estuda aqui comigo as características de cada elemental, você vai analisando com qual você se identifica mais, com qual você se sente mais representado, representada. Tá bem, pessoal? Beleza? Tá bom? Bom, quem tá comigo aí não deixa de curtir, compartilhar aqui nas redes sociais. Quem tá no FM, vem para o Instagram, arroba Marcelo Cotrinho Oficial, agora transmitindo o programa Entrevidas ao vivo para a internet, ok? Vamos lá, turma. Continuando aqui. Então, vamos falar de um por um, vai ficar mais claro aqui para vocês. Elemento terra. O elemento terra, vamos lá, você tem, dos quatro elementos você tem, terra representa as sensações. Basicamente falando, eu já vou me aprofundar. Terra representa as sensações. O ar representa o pensamento, tá bem? O ar representa o pensamento. E o fogo representa a intuição. Então, você já vê aí que nós temos terra, sensação, água, sentimento, ar, pensamento e fogo, intuição. Então, esses quatro elementos com isso compõem quatro aspectos da nossa personalidade. Melhor desenvolvidos ou pior desenvolvidos, né? Para o aspecto positivo ou para o aspecto negativo. Vou dar exemplo pegando o elemento terra e você vai analisando, você que tá acompanhando pelo rádio ou pela internet o programa Entrevidas, vai analisando aí, meu povo, qual é o elemento que predomina para vocês. Estou aqui transmitindo para vocês grande parte do conteúdo desse workshop inédito, a quinta essência e os cinco elementos da natureza, que vai acontecer no próximo sábado agora, né? É das 17 às 20 horas, três horas de evento online. Daqui a pouquinho eu passo mais detalhes para vocês. Imperdível, trabalho forte espiritualmente, energeticamente e psicologicamente. Bom, o elemento terra, galera, ele é um elemento ligado à sensação. Nós temos, repito, os quatro elementos básicos, mais o éter, que é o quinto elemento. E em relação à terra, a pergunta é, por exemplo, você é uma pessoa que tem essas características que eu vou falar agora? Pessoas que são o elemento terra predominante são pessoas muito resistentes na vida, resistentes com as dificuldades, resilientes, né? Muito resilientes na vida. São pessoas muito persistentes em tudo que fazem. São pessoas que têm uma facilidade grande para lidar com a posse, né? Ou seja, são pessoas que têm muito poder sobre o mundo material, sobre o território de vida. Pessoas de elemento terra são pessoas de poder sobre o mundo material, né? Pessoas muito conectadas com essa necessidade do ter, do possuir, mas que ao mesmo tempo têm naturalidade com isso. São pessoas que geralmente têm muita segurança. Sabe aquele perfil de pessoa que ela é um ponto, um pilar de segurança ali na família, no ambiente de trabalho, na empresa? É aquela pessoa que traz uma estrutura de confiança nos momentos mais instáveis para uma empresa, momentos instáveis em relação ao mercado, em relação ao mundo, em relação à política, sei lá o quê. Em relação à família, são pessoas que têm esse domínio, esse controle sobre as situações nos momentos mais difíceis, né? Em que ocorrem rompimentos e outras coisas mais. Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial, FM.